Olá pessoal, tudo certo? Luís aqui, eu tô fazendo o jogo, não sei o nome, só que vou fazer o jogo Todo menino, acorde, acorde Gente, acorda, acorda Eu vou pegar aquele cara Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ai, meu Deus, entendi de volta Esse negócio Estou na minha casa Eu quero ir para a minha casa Eu quero aqui Ele faz uma coisa Sube, eita pelo Eita, eita Sube, e corri Sube, e corri Sube Vai morri Deixa eu entrar, deixa eu entrar, vai, meu Deus, tá difícil, tá difícil, tá difícil aqui, não tá dando, oh my god, tá, tô indo já que isso, meu Deus, sem querer sair do jogo, vou dar uma pausa aqui, falta, meu quarto? Eu quero esse, como que eu pego minha espada? Eita! Eu tenho minha espada, eu quero minha espada! Eu tenho minha espada, gente, eu quero minha espada, vou sair daqui, ai, ai, ainda bem, voltei. Hoje eu tô sozinho. Ai, eu entrei no meu quarto de novo, sou burro. Ai, meu Deus, tirei. Eu entrei no meu quarto de volta, deixa eu ver se tem uma porta aqui. Não, tem nada. Ai, minha cabeça. Ai. Ai. Entra! Eu não botei nenhuma aventura, não é, gente? Alô. Vou entrar nesse. Entrei. Uuh, uh, 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 uh Vai gente Eu vou ficar aqui Ai meu Deus O que vocês querem que eu faça? Eu vou ficar aqui Nós nem estamos andando de queda Que louco Quer eu mexer? Caramba Ai Ai, eu peguei Gente, pessoal Estamos muito bons Bom, agora eu vou no meu lugar de volta Eu tenho coisa pra fazer Tá na minha casa de volta Entrei Que bom Que bom Eu tô fazendo O meu carinha tá louco Meu Deus, gente Gente, agora eu vou nessa porta Eu vou entrar nessa porta Vou ter que ir nessa Meu celular acabou de cair Meu Deus Vou fazer uma Oi, vem aqui Você me acordou Eu tava querendo dormir mais E você me acordou Eu tava querendo dormir mais E você me acordou Aquele folgado lá Ai Eu quase caí Ai, ai, ai Voltei Que vista linda Que vista linda é essa Eu quero ficar vendo essa vida Por enquanto Vai, meu Deus Gente, ali é a minha casa O topo da minha casa Tá bom, gente Eu vou pra aventura de volta Ó Ó Ó Bom, gente Quemagre Eita Ai, posso ir Ai Ai Ai, acho que não dá secreto Ai Vai entrar nessa porta? Tá bom, eu entrei Meu Deus, com esse negócio Vem junto comigo Caramba, velho É Ai 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 Isso aqui é pra não tomar choque? Tipo, eu nunca mais olhei aqui Ai, meu Deus Um Dois Não, eu vou ficar no peito Não, eu nem preciso Aí Tu faz Um Ai Tá aí Pronto Pronto, gente Agora eu tenho o colher de gelar Por favor Sério Comprar bem isso Hum 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 Não tenho nada ainda Que eu viste que só tinha espada, que não dava nem ganho nada, ai, não ficou colapso mesmo, não, caramba, só ficou frio. Toma ali, ai, 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 ai meu Deus. Flora o teu fio, não usedi. Eita Pão Peraí, é por aqui? Não, não, não Eita Toma Gente, deixa o vídeo por aqui Então tchau